Esse projeto começou justamente de uma superação minha. Sou concursado aqui na prefeitura de São Vicente, né? E eu sou guarda municipal. Eu sofri um probleminha de saúde e tive que ser readaptado. Fui designado ali o ecoponto. Até me causou uma frustração que, poxa, eu sendo um guarda municipal, né? Trabalhava uniformizado, ostensivamente, ali numa postura super correta, né? Super exemplar. Tinha que receber ali o chamado lixo. Os materiais que nós usamos, e o pneu como principal material, é a resiliência que ele sofre. Ele já estava para ser descartado, ele já era um material inservível, né? Já não servia. E, dadas as devidas proporções, na minha vida também isso acontece, né? A gente vê as dificuldades, a gente vai se reinventando, se reciclando, se readaptando. Se todo mundo fizer a sua parte, sua pequena mudança, entendeu? Se o munícipe vicentino se conscientizar que nós não devemos castigar a nossa cidade achando que os outros têm culpa, não. Nós temos que fazer a nossa parte. O bueiro entope, porque nós jogamos o papel no chão, entendeu? A poluição visual está aí, porque nós causamos ela. Muitas vezes o vicentino, ele vai para outra cidade e não joga o papel no chão. Ele vai para outra cidade e não polui o meio ambiente. E aqui na cidade ele não tem esse mesmo zelo. A gente vai fazer um diferencial, a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer especial. Então começamos a elaborar ali uma lixeira, outra lixeira. Aí a gente pesquisa na internet, aí Deus vai iluminando a nossa mente, a nossa cabeça. Tem um parceiro lá muito bom, o Marcos, que está sempre comigo ali somando. E a gente, graças a Deus, eu acho que tem conseguido fazer a diferença e melhorar um pouquinho esse mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.